Seguindo nos casos policiais, fim de semana marcado também por duas tentativas de homicídio, uma em Chapecó, uma tentativa de feminicídio em Caxambu do Sul, né? Dom Jovan Petri, ele preparou um boletim informativo pra gente sobre esses dois casos. Diga lá, Petri. Pois é, Eduardo Prado, um domingo com várias ocorrências, e as duas tentativas de homicídio, também feminicídio, aqui na nossa região, Tenente-Coronel Rafael Antônio da Silva. Primeiro a gente começa pela Avenida Getúlio Vargas, aqui no bairro Líder, onde nós tivemos uma primeira tentativa de homicídio. Exatamente, a vítima no local apresentava lesões de faca, ela relatou à Guarda Municipal que passava no local, ela foi encontrada que duas pessoas haviam cometido esse ato, nas proximidades à própria viatura da Guarda Municipal conseguiu localizar essas duas pessoas, fez a abordagem, solicitou o apoio da Polícia Militar, e foi logrado o êxito em identificar essas duas pessoas e a relação com esse delito. Um dos autores relatou que teve essa briga com essa pessoa que estava lesionada de faca, e pra se defender fez uso da faca porque teria sido atingido por uma pedrada. Então esse caso segue agora pra persecução penal, identificado os dois autores do ato, e a vítima também foi atendida e socorrida no local. Isso foi no dia 21, por volta de entre 13h30 e 4h da manhã, mas nós tivemos uma outra tentativa de homicídio na linha Tormen, e isso ontem pela manhã por volta de 20h para as 11h. Exatamente, também por ação de arma branca, as duas pessoas eram conhecidas, tiveram uma desinteligência, houve o ato dessa perfuração por faca, quatro perforações na região do tórax, logo em seguida ao atendimento de socorro da vítima, foi logrado o êxito em identificar o autor e já fazer todo o encaminhamento de registro penal pra diligências de prisão desse autor. Então também uma ocorrência que apesar da gravidade tem já um encaminhamento de solução e um trabalho que a Polícia Civil já tem uma materialidade pra estar sendo feita a sua parte de investigação. Agora, em Caxambu do Sul, infelizmente, nós tivemos uma tentativa de feminicídio, o Tenente Coronel, como é que foi esse fato? Então, um casal, esse casal teve também um atrito, essa pessoa que é a vítima, a mulher teve várias lesões no braço, na genitália e também no pescoço, em razão dessa ação do próprio ex-companheiro. Esse ex-companheiro, surpreendentemente, após a identificação dele, ele foi localizado em registros, mais de 70 passagens criminais, bastante conhecido das viaturas lá da região ali do município de Caxambu. Ele foi autuado em flagrante pela tentativa de homicídio. Tá bom, Tenente Coronel, Rafael Antônio da Silva, informações importantes, duas tentativas de homicídio, uma tentativa de feminicídio. Se você, por exemplo, mulher que está sendo, de certa forma, agredida, lembrando, mais uma vez, existe o telefone 180, você pode buscar este trabalho de forma anônima, mas, claro, oferecendo também uma possibilidade para você que está sofrendo algum tipo de violência doméstica.